Estás tão longe Perdida por aí Despeço-me de tudo Não vou ficar aqui Aguardo o teu serviço No banco do jardim Perdo-te comigo Serei eu o teu fim E do nada Aperto a tua mão Debrouçado Canto uma canção Quando o amor me chamar Quero poder acordar Despeço-me de tudo Na próxima estação Quando o amor me chamar Quero poder acordar Despeço-me de tudo Ainda penso em ti Declare-me ao ouvido Com frases escondidas Nunca dei um abraço Sem pensar nas partidas A rua está vazia Parece não chegar A lua vem do dia Quero acreditar E do nada E do nada Aperto a tua mão Debrouçado Debrouçado Canto uma canção Quando o amor me chamar Quando o amor me chamar Quero poder acordar Despeço-me ao ouvido Despeço-me de tudo Ainda penso em ti Penso em ti Quando o amor me chamar Quero poder acordar Quero poder acordar Despeço-me de tudo Na próxima estação Despeço-me ao ouvido Quando o amor me chamar Quando o amor me chamar Quero poder acordar Despeço-me de tudo Ainda penso em ti Quando o amor me chamar Quero poder acordar Despeço-me de tudo Na próxima estação